Globo tenta desbancar o Gustavo Lima, dizendo que ele lança o single Balada do Boteco na pior hora possível. Já gostou da informação? Então mete o dedo no like aí, se inscreva no canal e ative a sineta das notificações pra não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Escuta só a análise que a Globo fez. Músicas voltadas para a diversão de alto teor elítico são recorrentes no repertório de Gustavo Lima. Ainda assim, é triste constatar que a nova música do cantor sertanejo Balada do Boteco, disponível em singler, desde as 21 horas de quinta-feira, 7 de janeiro, está sendo lançada na pior hora possível. E nessa análise, eles ainda dizem assim, que na semana que a pandemia avança sem controle, com a população ainda esperando a vacina, o Gustavo reaparece com música que narra conversos simplórios, a curtição na sexta-feira com o S de superar, de cara que, após brigar com a mulher, vai para o bar beijar e tomar todas. Sétima música extraída do registro audiovisual do show O Embaixador, Deligacy, captado em Goiânia, em julho de 2020. Balada do Boteco é composição inédita de Júnior Gomes, Reno Poeta e de Ângelo. E eles continuam falando, se fosse em outros tempos, a música soaria apenas trivial e esquecível após alguns meses, como tantas já gravadas pelo cantor. Aí diz assim, neste momento em que a população do Brasil precisa se conscientizar da necessidade do isolamento social para frear o avanço da pandemia, o lançamento do single Balada do Boteco é inoportuno, até porque Gustavo Lima é um dos cantores mais populares do Brasil na atualidade, com cifras recordistas em números de visualizações e streams em plataformas musicais, ou seja, a gravação vai atingir inevitavelmente grande parte da população. Faltou discernimento ao artista e à gravadora Sony Music para dizer o mínimo. isso aí quem relatou foi a Globo, ou seja, por que será, né? Então, eu gostaria, nesse momento aqui, que vocês dessem a opinião de vocês aí. Isso, escreve nas mensagens qual é a opinião sua. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a sineta das notificações para que você não perca nenhum conteúdo, pois eu tenho a plena certeza que ainda vai vir muito assunto aí do Gustavo Lima. Até mais! E é o quê? E é nóis! E é o quê? E é o quê? E é o quê? E é o quê?